Vanessa tá de malas prontas pra deixar o país com o Quinzinho. Então o negócio é sério, né? Foi você que planejou isso tudo. Eu vou conseguir tudo que eu quero, Vanessa. Depois eu vou viajar pra lá. Eu vou te buscar lá em Londres. E Mercedes cai na lab de Galdino, que tá fingindo ser um homem de negócios riquíssimo. Eu quero te apresentar, Mercedes. Ferreira Lima. Você me conhece. Eu te vi a uma festa 10 anos atrás em Veneza. Usava um vestido rosso, vermelho, belíssimo. Não nos apresentaram, mas eu me recordo. Uma dona belíssima sempre se recorda. É muito bom eu me aproximar dele. Dizem que ele é um visionário. Sabe, uma fera do mercado, do mercado financeiro. Vê lá, hein, mãe. Vê lá, esse cara mal te conhece direito. Hoje, verão 90.